E aí? 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 Fala aí galera, beleza? Na pureza? Bora começar mais um vídeo hoje, eu te falando sobre... Calma aí que você vai ver. Roda a vinheta! Desculpa aí, não tem vinheta não. Não tem vinheta. Chega de palhaçada aqui agora. Bora pro vídeo. É agora as trintas... Agora vamos falar as trintas frases que os alunos falam ou já falaram. Então eu sei que você já falou algumas dessas frases. Fica ligado aí no vídeo. E vamos lá. Professora, poxa, você nunca falta. Isso vai cair na prova? Que dia é hoje? Vale ponto. Precisa copiar? Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Bora matar a última aula. Vamos. É... É pra entregar? Ei, cheguei, cheguei. Tinha trabalho? Ei, fulano. Cheguei, cheguei. Presta a borracha aí. Taca aí. Taca, taca. Professora, a aula vai acabar aqui horas. Ei, posso ir no banheiro? Professora, já acabei. Tô liberado? Tô com dor de cabeça. Posso ir embora? Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Passa a resposta aí, passa a resposta. Opa, valeu, valeu, valeu. Poxa, velho. Professora, esqueci em casa. Professora, a prova é de consulta? Caraca, velho. Não dá pra ficar na aula desse cara, não. Esse professor é o pior. É dupla de três? Calma aí, não paga não, não paga não. Calma aí. Calma, calma, calma. Amanhã é sexta, eu vou faltar. Ei, me empresta uma caneta aí. Tô com fome. Odeio matemática. Professora, pra que aprender isso? Eu não vou usar isso na minha vida? Conheço gente que nunca estudou e é rico. Fala aí. Cara, você é muito burro. Não vou copiar não. Bora, bora ver então. Posso beber água? Quantas linhas eu vou ter que deixar aqui, professor? Calma aí, calma aí. Repete, repete. Fala aí, galera. Eu sei que foi um pouco rápido esse vídeo, mas são as 30 frases que todos os alunos falam ou já falaram. E comente qual frase que você já falou ou que não saiu no vídeo. Comenta aqui. Então eu vou estar mandando salve para algumas pessoas. E, ó, poxa, dá o seu like, cara. É só um like. É só um... É só isso. Então deixa o seu like aí e se inscreva nesse canal. Nós estamos quase em 900 inscritos já, então se inscreva aí pra ajudar a gente. Imagina só, David... Não vai mudar muita coisa não, mas... Se inscreva no canal, deixe o like e espere aí que eu vou mandar alguns abraços para algumas pessoas aí. Então se espera. Bora. Então, galera, eu vou mandar um abraço agora para... Primeiro, para Adriele. Segundo, para Dalton. Agora, para Deuze. Qual é o nome? Fernando. Para o Glauber. Graziele. Para os irmãos Menezes. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Para o Matheus Matos. Vou deixar também aqui embaixo o canal dele. Para a Mika. Para o Papo Reto Marcelinho, moleque aqui da nossa cidade. Aqui eu vou deixar o canal dele também aqui embaixo. E para a... Para a Jennifer. É, Jennifer. Ela mesmo. Ah, é. Valeu. E também para o Wesley. Wesley. Wesley Porto. Então obrigado por você assistir meus vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.